Abel Ferreira trocou um atacante por um lateral e o Palmeiras atropelou o Deportivo Pereira sendo extremamente superior na parte tática. Mas como? No vídeo de hoje você vai entender a estratégia do time por trás da grande vitória contra o Pereira e de cada gol marcado. Salve, salve você que acompanha o Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos à análise tática da goleada do Palmeiras contra o Deportivo Pereira pela Libertadores. Antes do jogo foi divulgada a escalação com o Arthur no banco e o Marcos Rocha titular, o Abel escalou dois laterais direitos e a internet veio abaixo. Todo mundo criticando, como é que entra com dois laterais, como é que tira um atacante. Todo mundo achando que o Palmeiras ia retrancar e em campo nós vimos um Palmeiras amassando o Pereira, fazendo 4x0, encaminhando a classificação para a semifinal. No vídeo de hoje a gente vai entender a tática por trás de tudo isso. Qual foi a estratégia que o Palmeiras mandou a campo, qual foi o plano tático por trás de todo esse amasso, certo? Vem comigo, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito e se você gosta desse tipo de análise tática, tem toda semana. Então inscreva-se aqui no canal e bora! Meus amigos, muita gente ainda tem, hoje em dia, aquela ideia torta de que se você tira um atacante e coloca um lateral, por exemplo, ou um volante, o que quer que seja, você está automaticamente tornando o time mais defensivo simplesmente pela posição que o jogador tem de origem. E isso não é verdade. Então eu te convido nesse vídeo a se prender não à posição de origem do jogador, mas à função dos jogadores, ou seja, o papel que eles exercem dentro de campo. Olha só! Quando o Arthur é titular no Palmeiras, o time ataca dessa forma, um 3-2-5, com o Mike fazendo a saída de 3 junto com os zagueiros e o Arthur bem aberto na ponta direita, certo? Só que com a troca do Abel tirando o Arthur e colocando o Marcos Rocha, o que mudou? Nada, meus amigos. A diferença foi que o Marcos Rocha fez a função de terceiro zagueiro na saída que era do Mike, enquanto o Mike fez a função de ponta direita, mesmo os dois sendo laterais. De resto, a ocupação de espaços não mudou em nada. Só que se esse ponto se manteve o mesmo dentro do jogo, por que o Abel optou por essa troca, optou por jogar com dois laterais direitos? Para responder essa pergunta, a gente precisa prestar atenção nas características dos jogadores e, o mais importante, na característica do adversário, como o Pereira se defende. O time colombiano se posta defensivamente em um 5-3-2, focando muito em proteger esse centro do campo ali, com os meio-campistas e os três zagueiros. Colocando o Palmeiras nessa equação, a gente tem o seguinte cenário. O Arthur é um ponta direita que tende muito a trazer para a esquerda, para dentro, afunilando o jogo, justamente para o espaço que o Pereira quer proteger mais. Com o Mike, o Palmeiras passa a ter um destro aberto pela direita e um canhoto aberto pela esquerda, podendo explorar, então, esse corredor lateral muito mais, ganhando jogadas de linha de fundo e chegando no fundo. Além disso, o time ainda ganha o Marcos Rocha fazendo a saída de bola, que é um jogador conhecido por essa construção desde trás, tem essa qualidade também. Então, nesse cenário, tendo já em mente a característica dos jogadores e do adversário, é muito legal a gente entender como o Palmeiras gera dúvida na marcação do Pereira e cria superioridade numérica em regiões muito importantes do campo. Porque na saída de bola, o time passa a ter uma superioridade de 3 contra 2, ali contra os atacantes, facilitando a construção. E no meio campo, uma superioridade de 4 contra 3, né? Aquele quadrado no meio campo do Palmeiras contra os 3 volantes do Pereira. E com os jogadores bem abertos, Mike e Piqueires, você gera uma dúvida no adversário, porque se eles fecham o centro, como eles gostam, o Mike e o Piqueires têm o corredor lateral aberto. Se eles espaçam a defesa pra proteger esse corredor lateral, surgem espaços no meio pra Veig infiltrar, Dudu, Rony, por aí vai. E é importante lembrar, quando a gente fala desses posicionamentos, os jogadores não ficam parados ali o tempo inteiro, não. Eles trocam muito de posição e essa dinâmica é fundamental pro jogo do Palmeiras andar. Logo no início, por exemplo, você tem um ataque do Palmeiras em que o Rony ataca o espaço pelo lado, certo? Saindo da referência e atraindo a marcação do Pereira ali pra abrir espaço pra outros jogadores. E você tem chegando na área, por exemplo, Veiga, Volante e tudo mais. Essa troca de posições é muito importante. Dessa forma, a estratégia ofensiva do Palmeiras estava montada. Mas a escolha do Abel por jogar com o Marcos Rocha e Mike não tem a ver só com o ataque não. Com a defesa também, porque ele se adaptou ao Pereira. Porque o time colombiano, quando ataca, avança os seus alas pelo lado e tem um foco muito grande ali na dupla de ataque. Então, com o Mike fechando uma linha de 5 pelo Palmeiras, a gente conseguiu colocar os alas pra marcar os alas deles, batendo de frente nessa marcação individual e o trio de zaga pra marcar a dupla de ataque, gerando uma sobra pra não marcar no um contra um os dois zagueiros. Você cria uma sobra, você cria, consequentemente, uma superioridade numérica e você acerta essa marcação sem ter que sacrificar Dudu, Veiga ou a dupla de volantes. E aí, meus amigos, com uma estratégia tão bem definida no momento ofensivo e no momento defensivo, além de muita concentração dos jogadores dentro de campo, o time desfilou. No primeiro gol, claro, tem muito mérito pro Rony, que acredita na jogada, pressiona, força o erro do defensor e sofre o pênalti que desbloqueia ali, de fato, a defesa do Pereira. E, claro, também muito mérito pro Rafael Veiga, nosso homem de gelo, que consegue fazer um a zero ali na cobrança de pênalti. Agora, o segundo gol, meus amigos, é uma aula. Tudo que eu expliquei aqui na estratégia, vocês vão ver dentro de campo nesse lance. Começa aqui na qualidade técnica do Veiga, ele já atrai a atenção dos três volantes do Pereira, né, daqueles 5-3-2 que eu tinha mostrado pra vocês no campinho. E lembra que eu falei sobre as trocas de posição do Palmeiras e como elas são importantes? Olha como o Mike, que inicia o jogo como um ponta-direita, já tá ali no meio porque o Veiga recuou na jogada. Então, ele já vira um meia pra ocupar espaço. E como ele tá ali, o Marcos Rocha já vira esse ponta-direita pra poder compensar. E como se não bastasse, eles ainda vão trocar de posição na mesma jogada, né? Porque o Mike faz uma movimentação de dentro pra fora, que atrai o zagueiro, que limpa o espaço, enquanto o Marcos Rocha faz a movimentação contrária pra achar o Rony no pivô. Pivô lindo, por sinal do Rony, né, que encontra o Marcos Rocha infiltrando justamente no buraco, no espaço que foi aberto por todas as movimentações do time. Rapaziada, que aula! Já no terceiro gol, o Palmeiras aproveita esse ritmo, aproveita esse momento dentro da partida e vai muito agressivo pra pressionar a saída de bola do Deportivo Pereira lá na frente com muitos jogadores e com essa agressividade, com essa intensidade, conseguindo roubar a bola tão perto do gol adversário. Não tem como, né? É fatal. Até deu tempo pro time brincar ali dentro da área, né? Um toca pro outro até o Mike empurrar pra rede. Inclusive, um gol de cada lateral direita escalado, hein? Mas tava faltando o gol de um homem nesse jogo do Rony Rústico, porque ele já tinha participado dos outros três, tava faltando dele e veio em grande estilo também, viu? Tudo começa em uma construção do Palmeiras com um Murilo que é pressionado pelo adversário e se sai muito bem conseguindo limpar a jogada por ali e vai dar um passe vertical espetacular ali do jeito que o Rony gosta pra atacar as costas da defesa. Mas por que o Rony tinha tanta liberdade por ali, hein? Olha o Mike aberto na direita, atraindo o ala adversário e gerando esse espaço pro Rony infiltrar. Então, mais uma vez, o individual muito bem, o coletivo muito bem, tudo isso junto e o Palmeiras desfilando em campo pra fazer o 4x0. Foi realmente uma aula, um jogo digno de Palmeiras de Abel Ferreira em Libertadores, que basicamente encaminha o time pra quarta semifinal seguida na competição. Que espetáculo, né? E quem viu aqui a análise tática do Deportivo Pereira que eu fiz antes do jogo já tava sabendo de tudo, né? Tudo que a gente mostrou naquela análise aconteceu de fato no jogo e vai ter análise, sim, pra quem já está querendo, do adversário do Palmeiras na semifinal, né? Assim que o Palmeiras confirmar a classificação, claro, vai ter análise tática do futuro adversário do Palmeiras. Então, se você também quiser sair na frente e já descobrir tudo sobre como joga o adversário do Palmeiras, como o Palmeiras pode vencer, como pode encontrar brechas e tudo mais, bicho, já inscreva-se no canal, checa se você tá inscrito. Se não tiver, inscreva-se aqui, porque tem análise tática abessa do Palmeiras, dos adversários, de todos os jogos, muito conteúdo bacana. Então, junte-se a nós. E claro, se você chegou até aqui comigo, significa que você curtiu essa análise. Então, deixa o seu likezinho aí também, é só um clique, é de graça e ajuda muito o meu trabalho. Fechou, rapaziada? Tô esperando também a participação de vocês aqui nos comentários. Manda aqui embaixo o que você achou do jogo, o que você achou da análise, se você concorda, se você discorda, o que você achou do plano do Abel. Manda aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários. Fechou? Muito obrigado pela companhia em mais um vídeo, meus amigos. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!